Olá, estamos começando mais um Podproziar, o podcast aqui da Record Goiás e hoje a gente vai falar de um assunto meio tenso, meio sinistro, tráfico de drogas e o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no combate a essa praga mundial e em particular, claro, aqui em Goiás. E pra conversar com a gente está aqui o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, Tiago Queiroz, está ali na na farda dele. Obrigado tá com a gente. Eu que agradeço oportunidade, boa. A Polícia Rodoviária Federal foi criada até o Rodoviária por isso, né? Pra 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 ver questões da rodovia, de acidentes, organização do tráfico, agora e agora tráfico de drogas, virou o maior o maior problema e a a maior demanda da Polícia Rodoviária Federal? O enfrentamento ao crime com certeza hoje é o que mais requer a atenção da PRF hoje, em especial o tráfico de drogas, né? A partir do momento que as rodovias ligam todos os estados, norte a sul do país, leste a oeste, inclusive faz fronteiras transnacionais, aí liga estados de outros estados da federação e inclusive outros países, isso faz com que a Polícia Rodoviária Federal tenha que ter uma atenção redobrada, qualificada contra o tráfico de drogas. A gente ouve sempre, até eu mesmo falo aqui muito na televisão, que pela localização geográfica, né? Do estado de Goiás, que é bem no meio do país, praticamente todas as estradas passam por aqui, né? E aí o tráfico de drogas também passa por aqui, isso é mito ou é verdade? É verdade, Miso? É verdade, Goiás é um entreposto logístico importante do país para a distribuição de bens e riquezas e não seria diferente para o tráfico de drogas. O crime, os grandes contrabandistas, os grandes traficantes, muitas vezes tentam usar o estado de Goiás como esse entreposto logístico. Obviamente em Goiás, por força da atuação da PRF, em parceria com as demais forças de segurança pública, nós diminuímos essas possibilidades. Mas sim, o crime tenta usar o estado de Goiás como um entreposto logístico de distribuição de drogas em todo o país. A gente tem alguma, a gente, que eu digo a Polícia Rodoviária Federal daqui, tem alguma estrutura diferente para encarar esse problema, não? Sim, primeiramente a gente tem todo um estudo, toda uma análise, nós temos policiais dedicados na inteligência para o levantamento de informações. Temos vídeo monitoramento rodoviário que traz informações, trazem dados para que esses analistas de inteligência façam análise mais qualificada. Isso nos permite depois ter uma estrutura de policiais, grupamentos especializados, inclusive cães policiais para facilitar. Então a PRF hoje em Goiás tem uma estratégia de ter uma informação de inteligência e de qualidade para fazer uma abordagem assertiva em cima de traficantes ou grandes traficantes de drogas. Ah, porque a gente leigo assim, imagina que a Polícia Rodoviária Federal trabalha naqueles postos da rodovia e não saem dali. Quer dizer que tem uma estrutura inteligente, é, com tecnologia por trás desse trabalho. Ali é a ponta, digamos assim. Exatamente. O policial que está no posto da PRF, ele é a mão da PRF sobre o traficante. Entretanto, nós temos todo um estudo, nós desenvolvemos atividade de inteligência policial, desenvolvemos técnicas de abordagens, desenvolvemos outros aparatos, como eu citei aqui, os cães policiais, para que com a informação a gente possa ter uma abordagem assertiva sobre o traficante de drogas. É, porque às vezes a gente vê, até me surpreende, assim, um determinado carregamento de droga foi descoberto no tanque falso, no caminhão, dentro de uma roda, no fundo falso do banco e coisas assim. Quer dizer que isso foi descoberto antes pela inteligência. A questão depois é pegar aquele criminoso com a boca na botija, digamos assim. Exatamente. A inteligência faz uma atividade chamada de análise de risco. Através do mapeamento de rotas, tipos de veículos, localidade onde o traficante busca a droga para distribuir, para levar no interior do Brasil e às vezes até no exterior. Ali a gente desenvolve uma informação e a inteligência traz essa análise de risco para o policial ali da ponta, para o gestor, para os chefes de policiamento, que ali vão decidir, nós vamos fazer aquela abordagem. E muitas vezes aí pela experiência, como o senhor citou, fundos falsos, as últimas recentes aqui, transportadas com galões de agrotóxicos já utilizado. Então, assim, é criatividade absurda do crime, né? Mas a PRF e é importante citar, em parceria com as demais forças de segurança pública do Estado, porque às vezes a gente tem a informação, mas às vezes a gente não tem um policial lá na ponta. Então, a gente compartilha a informação com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal, a nossa core man. O importante é pegar o criminoso traficante. Ah, e quando pega a polícia rodoviária federal, leva para a polícia federal? É assim que funciona? Não necessariamente. Por exemplo, o tráfico, dentro do Estado, muitas vezes a gente leva para a polícia civil do Estado de Goiás. Para a polícia federal, são grandes carregamentos que caracterizam mais um tráfico transnacional. Quando a gente tem a certeza ali que aquela grande quantidade está vindo de veículos ou com estratégias vindas do exterior, aí sim a gente leva para a polícia federal. Goiás, em particular, o Brasil, de modo geral, produz pouca droga, né? Em geral, ela vem de fora, ou isso é mito também? Já se produz muito no Brasil? Em geral, ela vem de fora. Em geral, nós somos corredores, são tentativas de passar pelo Estado. Houve, em certo tempo, uma tentativa de armazenamento e distribuição dentro dessa localização geográfica estratégica que nós temos aqui em Goiás, mas nós não somos produtores, né? Pouquíssimos laboratórios de refino aí. Quem tem mais essa informação, normalmente, a polícia judiciária ou a polícia federal ou a polícia civil, que continuam nas investigações após o flagrante delito. Mas o que a gente observa é que a gente é muito mais corredor por passagem do que produtores aqui, né? E essa droga passa aqui para ir para o exterior também ou essa é uma outra rota. Não, passa aqui para ir para o exterior também. Frequentemente, drogas que passam pelo Estado de Goiás estão subindo para o Porto do Maranhão, subindo, descendo para Santos. Há uma tentativa de concentração e distribuição aqui que toda vez que acontece, as forças policiais do Estado de Goiás, inclusive a PRF, começam a desbaratar essas operações. Outro dia eu estava vendo que o movimento no Porto de Santos, por exemplo, é o maior da América Latina, mas é apenas um dos portos brasileiros, né? Por ali saem 35 mil containers dia, né? Com vários destinos. E por óbvio vão, vai droga dentro disso também, né? Como é que é fiscalizar uma coisa dessa? Tem 35 mil que é de coisas legais, pode ter um container cheio de droga, né? Como é que se combate isso? Primeiro, como eu tentei demonstrar aqui, com informação de inteligência. É impossível, dentro de uma atividade policial aleatória, eu fiscalizar 35 mil containers. Olhar um por um? É, é impossível. Então, a gente tem que ter uma atividade de inteligência policial aliada a uma capacidade de abordagem, de contato ali. Mas se a gente não tiver essa informação, a gente não consegue chegar até a droga. E muitas vezes a gente tem que contar com as forças policiais internacionais, né? Com a cooperação internacional, a PF faz isso muito bem, tem acordos de cooperação internacional, porque muitas vezes a gente vai chegar no criminoso aqui, que colocou no porto, pra levar pro exterior, lá no destino final. É lá no destino final, no traficante que recebe, que a gente vai conseguir puxar o fio do novelo de onde toda a cadeia criminosa começou pra trás. É por isso que, é por isso que a PRF faz atividade de inteligência policial, uma, uma, uma investigação, não é, não é bem uma investigação, é uma atividade de inteligência mesmo, procurar dados, procurar informações que façam sentido até nos levar pro flagrante delito e a polícia judiciária, seja a polícia civil, seja a polícia federal, continuam as investigações, porque aí, através delas, elas vão chegar na organização criminosa, na associação criminosa, em quem tá recebendo, volume de recursos e valores envolvidos, é, é, é todo um contexto. É, é, não te dá a sensação, às vezes, de enxugar gelo? Eu vejo um número, via um número muito recente, de que o tráfico de drogas no Brasil movimenta perto de, ou mais de, seiscentos bilhões de reais por ano. E aqui, a, a, ainda que as, as apreensões sejam grandes, né, de milhões de reais, às vezes, até toneladas de drogas, é muito distante de, de quinhentos, seiscentos bilhões de reais. Não dá a sensação de que tá muito longe de resolver essa parada? Tem duas, é, situações que mitigam, que diminuem essa sensação de enxugar gelo. E a PRF tem observado isso com muita análise, até de maneira científica, inclusive. A primeira situação é aquela que eu tô tentando expor aqui, sobre o uso da atividade de inteligência policial e a assertividade que a PRF e até as outras forças policiais atingem com essa informação. Então, antigamente, o policial lá no posto, com base na sua experiência, na sua expertise, ele abordava um veículo, é, com a experiência dele e localizava, eventualmente, um carro que transportava droga ou um caminhão que transportava droga. Isso, é, era uma, era um êxito muito pequeno diante do volume de tráfego, como o senhor citou aí, seiscentos bilhões. Agora, desde quando a gente começa a utilizar inteligência, monitorar veículos e começa a fazer toda análise através de alvos, esses alvos se tornam suspeitas e traz pra nós a fundada suspeita que a roupagem jurídica nos exige, é, melhorou. Então, a gente tem uma sensação de que, tínhamos a sensação de estar enxugando gelo e agora a gente tem a sensação de que a gente tá conseguindo vencer. A gente tem a sensação... Tá virando esse jogo. É, tá virando o jogo, que, que, tipo, esse gelo, ele vai secar. Uma hora enxuga tudo. Uma hora enxuga tudo. Então, assim, a gente tem a sensação, é, eu tô há vinte anos na, na profissão. Então, eu tenho a sensação de que ano a ano a gente melhora. Essa é a primeira situação. Outra situação é que a gente trouxe outros elementos nesse, nesse jogo, pra virar esse jogo. É a especialização do policial lá na ponta, é os cães policiais que nos ajudam, é a população que colabora conosco, que torce pra gente. Um ponto importantíssimo, a integração das forças policiais. Antigamente, digo isso com toda tranquilidade no início da minha carreira, a PRF agia sozinha. É, é, a polícia militar agia sozinha, a polícia civil e a polícia federal agiam sozinhas. Hoje não, nós compartilhamos informação, sem milindre nenhum, torcendo pelo êxito da outra força, querendo fazer o flagrante de uma grande apreensão. Por quê? Porque a gente sabe que o resultado é bom pra sociedade e o êxito é nosso e não meu. Então, isso é muito importante. Podia mensurar a quantidade de droga apreendidas, digamos, num determinado período, digamos, do ano passado pra cá, tá aumentando? Como é que tá? Sim, por exemplo, o ano passado, nós apreendemos treze toneladas de drogas a PRF, só eu vou dar um número da PRF. Nós apreendemos treze toneladas de droga durante todo o ano, de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três. Dessas treze toneladas, só pra você ter noção, aproximadamente dez de maconha e três de cocaína. Esse ano, nós já apreendemos duas toneladas de maconha e skunk, que é uma maconha mais elaborada e já estamos a um ponto dois de de cocaína. E você pode perguntar assim, mas reduzir, vocês estão apreendendo menos esse ano? É porque o crime, ele passa por dois conceitos, ele exponencializa e depois ele estabiliza. Então, a gente vê que a atuação nossa nesse ano, em especial com a integração das forças, a gente tá blindando as barreiras de Goiás. A gente percebeu que o narcotraficante, quando vai passar pelas rodovias federais ou até as estaduais que cortam o estado de Goiás, eles estão preferindo dar a volta. Ou passa pelo por todo, pela lateral do Mato Grosso, ou desce para Minas Gerais. Quando trazem as cargas para cá, o que a gente tem observado, cargas de drogas mais fracionadas para perda para o crime ser menor, ou prejuízo para o criminoso ser menor. Então, a gente teve, por exemplo, esse ano, só para citar um exemplo, entre duas, dois quilos e cem quilos, eu já tive vinte e três ocorrências. O tempo tá acabando, deixa eu citar uma coisinha que eu acho importante, você tá acabando de chegar de Brasília e ter um encontro lá no Ministério da Justiça. Sim. Para, entre outras coisas, entrega de equipamentos, aeronaves, inclusive, do 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 governo federal para a Polícia Rodoviária Federal, não é isso? Exatamente. O que que foi entregue, o que que vai entrar em operação? Foram entregues hoje aeronaves de asa fixa, Caravan EX, são aeronaves que vão nos ajudar, tanto no patrulhamento viário das rodovias federais, aeroviário das rodovias é engraçado, mas a gente faz também o patrulhamento aéreo das rodovias, das rodovias, patrulhamento aéreo das rodovias. É, tem uma importância muito grande no enfrentamento ao crime, mas também nos ajuda nas nossas ações humanitárias. A PRF se envolve muito com o povo brasileiro. Então, nos alagamentos que houve no Rio Grande do Sul, nós fizemos extrusão de pessoas, nas tribos Yanomames que precisa de ajuda médica, hospitalar, a gente usa essas aeronaves para levar equipamentos policiais, mas também para levar comida, infraestrutura, materiais de construção, a PRF está auxiliando, levando materiais de construção para tribos Yanomames lá no Amapá. Então, é importante, ela vai ajudar em todos esses aspectos. Muito bem, nosso tempo infelizmente acabou, 15 minutos passam rapidinho, né? Nossa, e o papo de papo está bom, né? Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho e sucesso aí no futuro. Tá bom. Bom, e o nosso pode-proziar, o podcast da Record Goiás, volta na semana que vem e a gente conta com você.